Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, serei o seu apresentador. E hoje a gente vai falar de uma notícia espetacular. Surgiu uma nova arma contra a malária. E esse é um acontecimento histórico. Então, vem comigo para entender. Rara a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Desde que a nossa espécie, o ser humano, começou a se reunir em comunidades, doenças têm sido uma pedra no nosso sapato. Obviamente você já tinha doenças antes, mas conforme as pessoas começam a conviver em maior número, você começa a ter uma proliferação maior de doenças e o surgimento de algumas que só são possíveis dentro desse ambiente. Uma dessas doenças que assombra nossa espécie há tanto tempo é a malária. A malária é causada por um protozoário, que é um parasita bem pequenininho, microscópico, invisível ao olho nu. E também unicelular, ou seja, que é feito de uma célula só. O organismo inteiro, esse parasita inteiro, é uma única célula. Mosquitos também podem ser infectados por esse parasita. E quando esses mosquitos picam nós, seres humanos, a gente acaba desenvolvendo essa doença. A malária é uma doença bem desconfortável, ela causa uma febre bem alta, dores no corpo inteiro, e tem desdobramentos que podem vir até a ser letais. Ou seja, não é um negócio tranquilo de se pegar. Também é particularmente perigoso quando uma mulher grávida contrai essa doença, porque ela pode vir a afetar o feto e até causar o término prematuro dessa gestação. E, infelizmente, a morte da criança. A malária, até hoje, mata cerca de 500 mil pessoas por ano, a maioria delas na África. E ainda mais trágico, a maioria, ou pelo menos boa parte dessas mortes, ocorre em crianças nesse continente. E é justamente por isso que essa notícia dessa semana é tão incrível. Eu tô um pouco atrasado, eu admito, isso aqui é uma descoberta de outubro. Mas ela acabou passando meio batido na grande mídia, pelo menos eu tive essa impressão. E eu achei que valia a pena trazer aqui pra vocês. E o que diabos é essa descoberta, Lucas? A gente desenvolveu a primeira vacina contra a malária. E isso é incrível e eu vou te explicar porquê. Essa vacina é da empresa Gloxosmithkline, a GSK, que é uma empresa bem grande dentro do ramo farmacêutico. E essa vacina em específico é voltada pra combater o plasmódio falcifaro, que é um dos cinco protozoários mais comuns a desenvolver a malária e o mais prevalente no continente africano, o mais comum dentro desse continente. Ou seja, esse parasita, o falciparum, é o que causa a maior parte dos casos de malária no mundo. E essa vacina, ela não é só novidade por ser a primeira vacina contra a malária, mas ela também é a primeira vacina contra uma parasitose na história da espécie humana. Parasitoses também são chamadas de doenças parasitárias, doenças causadas por parasitas, etc. E são doenças causadas por organismos como protozoários, vermes, esse tipo de coisa. E isso é muito relevante porque um parasita é um organismo muito mais complexo do que um vírus ou uma bactéria. E, portanto, é muito mais difícil você neutralizar esse tipo de organismo utilizando uma vacina. É por causa dessa complexidade que até hoje a gente não teve uma vacina contra uma parasitose. Essa vacina, chamada de Mosquivix, é capaz de fazer o nosso organismo produzir anticorpos que vão atacar esse organismo invasor, esse parasita, durante a sua fase de esporozoito, que é uma fase do ciclo de vida desse parasita, entre o momento que o mosquito pica a gente e ele entra no nosso sangue, e o momento que ele se aloja no nosso fígado. Lá no fígado, ele vai virar a sua forma adulta. Então, fazendo uma analogia, se a gente pensasse, por exemplo, numa borboleta, que tem primeiro uma fase de verme, daí vira o casulo e daí vira a borboleta, o esporozoito seria mais ou menos o casulo. E ao atacar esse parasita nessa fase, nosso organismo é capaz de neutralizar pelo menos um pouquinho essa infecção. Nem tudo aqui são flores. Essa vacina não tem uma eficácia tão alta assim, e existe uma certa controvérsia de se ela é capaz de reduzir, de fato, os números de mortalidade da doença. Porém, já saiu um estudo mostrando que quando você aplica essa vacina e, ao mesmo tempo, utiliza medicamentos preventivos que já são utilizados para prevenir malária ali naquele continente, essa abordagem combinada de vacina mais remédio teve um resultado muito maior do que só usar a vacina ou só usar o remédio, que é o que já fazem. Ou seja, ao que tudo indica, ela pode sim ser uma arma extremamente valiosa. Uma arma capaz de ajudar o continente africano a fortalecer a sua resposta a esse problema de saúde pública. Como ela é desenvolvida contra uma espécie específica do parasita, que é mais prevalente ali na África, essa vacina vai ser aplicada só no continente africano mesmo. Mas não deixa de ser um passo histórico para a ciência e vai servir de fundação para muitos estudos futuros e provavelmente para vacinas futuras contra outras doenças parasitárias. Bem como, quem sabe, contra outras variações do plasmodium que causa a malária em outros pontos do mundo. De uma forma ou de outra, é uma grande conquista da espécie humana e mais um grande passo da ciência. De qualquer forma, é mais uma grande conquista da espécie humana que foi capaz graças à ciência e ao trabalho de inúmeros cientistas. Em poucos anos, milhões de vidas vão ter sido salvas por causa dessa vacina. E eu, particularmente, estou muito feliz de ter vivido para ver isso. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajude o Mural Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!